Já arrossei a orla da luz Então me transformei Na força vital Meu desejo eu alcanço Atrás da existência Contemplei E bradei De dentro então Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que num instante Sentia Vitória ao sorriso Vitória ao semblante Que num instante Sentia Já arrossei A orla da luz Então me transformei Na força vital Meu desejo eu alcanço Atrás da existência Contemplei Contemplei Vitória ao semblante Vitória ao semblante Que num instante Sentia A orla das